Hoje eu quero saber onde é que tá o Sérgio Sacani, pô, eu quero conhecer o cara, bicho. O cara é Midas. Que louco, então tu curte ciência pra caralho esse assunto. Porra, demais, demais. Tu acompanha os lançamentos das SpaceX? Demais, incrível, SpaceX, os foguetes chineses. Pera aí, quer sementar. Pera aí um copo pra ela, dá um pouquinho pra ela ali, ó. Vai, Aninha, prova aí. Bota mais na geladeira lá, viu? Tem aqui, ó. Sérgio Sacani, Sérgio Sacani é Midas. Sim, cara, a primeira vez que a gente trouxe ele aqui no Flow, cara, a gente não tava com muita expectativa, entendeu? A gente não conhecia o cara, a gente viu que ele acompanhava uns lançamentos e tal, não sei o quê, mas que ele entendia muito de ciência, o cara crânio e tal. Só que a gente chamou ele e foi um episódio do caralho. Explodiu, ele virou um fenômeno, tipo... Ele hoje é um dos maiores representantes da ciência mesmo do Brasil, assim. E você percebe que, às vezes, vocês trazem pessoas que, às vezes, são desacreditadas, as pessoas não acreditam muito. Às vezes, elas não dão... Você não tem tanto número como resposta, mas as pessoas que estão lá, aquele número que tá lá é muito formador de opinião, é um cara muito representativo, é um cara que... Cabeça mesmo. Então, acho que vocês devem ter muito desse desafio. Tem aqueles programas populares que pegam todo mundo, que pegam um espectro gigante, e tem aqueles programas que pegam as pessoas certas. Exatamente, é aquilo que você tava falando da música. E o podcast tem que ser esse equilíbrio. E, às vezes, você não tem aquele número que você gostaria, mas, cara, você pegou a pessoa certa. Mas o assunto foi foda e o cara trouxe uma visão da ciência, por exemplo, que a gente não conseguia... E, às vezes, é um cara que, num primeiro momento, ele não vai dar tanto número, mas, conforme o canal vai girando, ele vai passando os outros. É verdade, é verdade. A gente acompanha isso muito com os papos de ciência, mano, ou de filosofia e tal. Às vezes, não dá muita view no começo, mas, depois, a galera vai falando de boca a boca. O boca a boca, eu acho que, do bom conteúdo, ele é o melhor aliado, assim, entendeu? Se não importa, na internet, hoje em dia, mano, tem tantas formas, hoje, de viralizar, de comunicar. Se você atinge a pessoa e modifica, transforma a vida dela de alguma forma, ela vai... ela se sente obrigada a compartilhar isso com alguém. Ela quer. Ela ouviu uma música do Fernando Sorocá e falou, mano, olha, isso mexeu comigo. O ser humano é colaborativo, ele quer ajudar, ele quer compartilhar, ele quer compartilhar sentimento e, cara... A felicidade, quando ele vê algo que dá felicidade, uma música, ele quer compartilhar. Isso, isso, pra mim, é o que torna uma música boa ou um produto bom. Sem dúvida. Quando ele dá essa necessidade da pessoa de falar, mano, olha, isso aqui existe, não posso só eu saber que isso existe. Isso é foda, isso é foda, boa posição. É, isso é o que move a gente, move o nosso trabalho, né? Sem dúvida. Tchau. 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 Tchau.